Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre os Staphylococcus. Você sabia que espécies dessa bactéria estão cada vez mais associadas às infecções? Muitas delas de difícil tratamento? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Os Staphylococcus correspondem a um grupo de bactérias gram-positivas que possuem um formato arredondado, ou seja, são cocos que podem ser visualizados ao microscópio nos mais diversos arranjos, tais como isolados, aos pares ou no seu aspecto mais característico, na forma de cachos. A própria palavra Staphylococcus vem do termo grego Staphyli, que significa cacho de uvas. Essas bactérias são catalase positivas, com aproximadamente meio a um e meio micrômetro de diâmetro, imóveis, não esporuladas e geralmente não encapsuladas. Inclusive, boa parte das espécies de Staphylococcus são anaeróbias facultativas, ou seja, capazes de crescer em ambiente com ou sem oxigênio. Descrita pela primeira vez em 1880 pelo cirurgião escocês Sir Alexander Ogston, é atualmente um dos micro-organismos mais comuns nas infecções piogênicas, ou seja, aquelas capazes de formar pus. As espécies de Staphylococcus podem ser classificadas em Atenção, dois grupos de acordo com a presença ou a ausência da enzima coagulase. Assim, as espécies que possuem a enzima são denominadas coagulase positiva, sendo o Staphylococcus aureus a única espécie desse grupo. Já as espécies que não possuem a coagulase são chamadas de Staphylococcus coagulase negativa, e cujas principais espécies são Staphylococcus epidermides e Staphylococcus saprofíticos. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas espécies. O Staphylococcus aureus é uma espécie normalmente encontrada na pele e nas mucosas das pessoas, principalmente boca e nariz, e que normalmente não causa doença. No entanto, quando o sistema imunológico se encontra enfraquecido, o Staphylococcus aureus pode causar infecções que podem ser leves, como uma fuliculite, ou grave, como uma sepse, que pode sim colocar a vida da pessoa em risco. Agora, importante, um número crescente de cepas de Staphylococcus aureus, medicilina resistentes, ou como são conhecidas, MRSA, apresenta resistência a múltiplos agentes antimicrobianos, estando implicadas diretamente em graves infecções hospitalares. Uma vez que as cepas de Staphylococcus aureus, MRSA, são introduzidas em um hospital, torna-se difícil a sua erradicação. Daí, a necessidade de estimular o uso de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, na tentativa de evitar a transmissão dessas cepas, a indivíduos hospitalizados, principalmente os imunocomprometidos, a equipe e aos visitantes, diminuindo dessa maneira a ocorrência das infecções hospitalares. Bem, em relação aos Staphylococcus epidermides, este, assim como os Staphylococcus aureus, está presente normalmente na pele, sem causar qualquer tipo de infecção. No entanto, o Staphylococcus epidermides pode ser considerado um micro-organismo atenção oportunista, uma vez que é capaz de causar doenças quando o sistema imunológico de uma pessoa está enfraquecido ou pouco desenvolvido, como no caso dos recém-nascidos. Esta espécie de Staphylococcus tem sido relacionada com muitas infecções em ambiente hospitalar devido a sua capacidade em colonizar dispositivos intravasculares, feridas grandes, próteses e até mesmo válvulas cardíacas, podendo estar associada a endocardite e até mesmo a casos de sepse. Por fim, falaremos sobre o Staphylococcus saprofíticos. Assim como o Staphylococcus epidermides, o Staphylococcus saprofítico é, sim, considerado um Staphylococcus coagulase negativo, sendo, portanto, necessária a realização de outros exames para que se possa diferenciar as duas espécies. A prova da novobiocina é justamente um teste que permite a diferenciação dessas duas bactérias, uma vez que, enquanto o Staphylococcus saprofítico normalmente é resistente a esse antibiótico, o Staphylococcus epidermides é sensível. Essa bactéria pode ser encontrada naturalmente na pele e na região genital, também sem causar sintomas. No entanto, quando houver um desequilíbrio da microbiota na região genital, o Staphylococcus saprofíticos pode causar infecção urinária, principalmente em mulheres. Bem, e para terminar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cultura dos Staphylococcus. Nela, podemos utilizar, entre outros meios, o agar-sangue e o agar-sal-manitol. No agar-sangue, o Staphylococcus aureus é visualizado na forma de colônias grandes, cremosas, com borda circular e de coloração branca ou amarelo, sendo, em geral, beta-hemolíticos. Já os Staphylococcus coagulase negativo no agar-sangue pode apresentar-se na forma de colônias médias, opacas, de coloração branco-acinzentado e, atenção, não-hemolítico. Já no agar-sal-manitol, enquanto o Staphylococcus aureus apresenta-se na forma de colônias amareladas, ou Staphylococcus epidermides, formam colônias avermelhadas. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve, tão somente, para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade, um grande abraço a todos e até mais!